Música Nesta terça-feira os parlamentares analisaram três propostas de emendas à Constituição. A primeira delas garante o direito à aposentadoria para servidores das áreas de segurança e socioeducativa sem que precisem atender a umidade mínima definida pela PEC 90 de 2021. Servidores prestes a se aposentar deveriam cumprir até sete anos a mais de trabalho para solicitar o benefício. A proposta atual prevê a aposentadoria desses profissionais que tenham cumprido 90% do tempo necessário estabelecido na lei anterior. Em contrapartida, eles devem cumprir um pedágio de 100% do período restante previsto para se aposentarem. O texto dos deputados Flávio Serafini e Tia Ju foi aprovado e precisa retornar a pauta para mais uma votação. Quando se impôs uma idade mínima, se deveria pensar uma transição para os trabalhadores que já estavam na ativa. Só que não se pensou nisso. A gente ainda tentou fazer uma emenda. Essa emenda foi rejeitada no âmbito da aprovação da reforma da Previdência e se criou uma injustiça de que trabalhadores que estavam com um ano faltando para se aposentar poderiam ter que trabalhar até sete, oito, dez anos a mais. Isso é inconstitucional, porque embora eles ainda não fossem aposentados, ainda não tivessem o direito àquela aposentadoria, eles já tinham uma expectativa de direito. Eles já tinham trabalhado durante dezenas de anos e estavam próximos a desfrutar dessa aposentadoria. Então, a falta de uma regra de transição justa é inconstitucional, além de injusta. E a gente corrige essa injustiça, corrige essa inconstitucionalidade ao estabelecer agora uma regra de transição, que é uma regra de transição dura até. Eles têm que trabalhar 100% do tempo que faltava para eles se aposentarem, mas com isso eles vão ter que trabalhar 100% a mais, não 700, 1.000% a mais. Outra proposta de emenda à Constituição do Estado cria o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social. O plano vai definir as políticas públicas do Estado e deve embasar o plano plurianual. Para ser elaborado, o plano vai contar com a Matriz Insumo Produto, um banco de dados com informações sobre potenciais e vocações das diversas regiões do Estado que está sendo produzido em parceria com universidades do Rio. A PEC diz ainda que o plano deve ser enviado anualmente pelo governo para a LERJ. O texto, assinado pelos deputados Luiz Paulo, Marta Rocha, Lucinha, Valdeque Carneiro, Eliomar Coelho e André Siciliano, foi aprovado e precisa de mais uma votação no plenário. Essa Matriz Insumo Produto está ligada a um sólido banco de dados e onde estão sendo incluídas as notas fiscais eletrônicas da Secretaria de Fazenda para que você tenha a economia por segmento. Então, o que a LERJ está querendo é que essa Matriz Insumo Produto, com o banco de dados, seja a base do Plano Estratégia de Desenvolvimento Econômico e Social para ser construído em 2023 pelo Poder Executivo para, a posteriori, os PPAs, os planos plurianuais a serem encaminhados venham respaldados no Plano Estratégia de Desenvolvimento Econômico e Social. A terceira PEC discutida é a que destina 1% do orçamento para que o governo implemente um programa de apoio e custeio da educação infantil na rede pública municipal. Para serem beneficiados pelo programa, os municípios precisam aderir ao plano de universalização da educação infantil na faixa de 3 a 6 anos de idade e se comprometer com a implementação do tempo integral nesse segmento, a compra de uniformes para os alunos, a melhoria na qualidade da merenda e o apoio às atividades extracurriculares. O programa terá duração de 12 anos e entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023 de forma gradual. A PEC do deputado André Siciliano também foi aprovada e retorna a pauta para a segunda discussão. E pode ser criado no Rio o programa de prevenção à doença hemoglobinúria paroxística noturna, uma espécie de anemia crônica causada por uma alteração na membrana das hemácias. Um dos principais sintomas da doença é a urina de cor escura. O programa deve garantir pelo Sistema Único de Saúde avaliações médicas, periódicas, exames clínicos e laboratoriais e campanhas anuais para prevenção e tratamento da doença. O projeto do ex-deputado Atila Nunes recebeu uma emenda e retorna às comissões. A deputada enfermeira Rejane propõe a criação de um programa de saúde para mulheres que cumprem pena ou que aguardam julgamento no sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro. Entre os objetivos do programa estão a melhoria na assistência pré-natal e a redução dos índices de mortalidade materna. O projeto ainda retorna à pauta para a segunda discussão. O projeto da deputada Marta Rocha propõe a criação de um cadastro estadual de profissionais que atuam na assistência e cuidados domiciliares, como babás e cuidadores de idosos, por exemplo. O cadastro deve conter informações sobre a formação técnica e acadêmica dos profissionais. O texto diz ainda que se forem constatados casos de maus tratos ou violência, o profissional será retirado do cadastro. A proposta foi aprovada e precisa passar por mais uma votação.